Halloween está chegando amiga, então eu trouxe mais um vídeo aqui bem fofinho que são três modelos de bolsinhas feita de feltro para a criançada quando for buscar os docinhos em porta em porta dos vizinhos que eles falam doçuras ou travessuras, para colocar os seus docinhos dentro dessa bolsinha não é bacana? eu achei super legal, super divertido e eu tenho certeza que a criançada vai adorar Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer agora se você ainda não é inscrito no canal minha amiga, se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder e se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo minha amiga então se inscreva agora, combinado? bom, vamos dar início então ao nosso passo a passo primeiramente vamos precisar de duas vezes de feltro 20 por 17 tá? e duas vezes de 27 por 2 para as alças para arredondar uma das pontas, eu utilizei esse mini CD mas pode ser qualquer coisa arredonda que você tiver aí, minha amiga você risca e corta vai ficar dessa maneira que eu fiz aqui no vídeo, tá bom? bom, feito isso, né? eu já adiantei o meu passo nós vamos fazer o que? vamos, ah, antes de mais nada eu vou dizer que o link do molde lá do meu blog está aqui na descrição desse vídeo, tá? eu vou disponibilizar para vocês todas as três rostinhos das bolsinhas é gratuito, tá bom? é só você ir lá no meu blog e imprimir os moldes eu já recortei o meu, tá? minhas pecinhas e vamos iniciar a montagem da nossa bolsinha primeiramente, nós vamos colar a alça, tá? vamos colar, medir dois dedinhos de cada lado e colar as alcinhas como eu estou fazendo no vídeo, ok? é bem simples, bem fácil esse passo a passo bom, dei uma paradinha aqui no vídeo para falar com você aí, minha amiga artesã que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal que eu tenho certeza que sim e seu estoque, minha amiga está lotado de coisas legais está lotado de produtos só que você não sabe vender o seu problema, minha amiga acabou, porque eu tenho a solução eu tenho um presente para você que eu vou te dar lá no final do vídeo termina de assistir o passo a passo que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karimioto de como vender o seu artesanato isso mesmo, é bem bacana, né? então termina de assistir o passo a passo que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? te espero lá! continuando aqui, né? a nossa bolsinha agora o que nós vamos fazer? vamos montar com as pecinhas eu já recortei todas as minhas agora vamos lá as orelinhas nós vamos colar nas alças como eu estou fazendo no vídeo e as asinhas nós vamos colar antes de fechar a bolsinha tá vendo, ó? você passa cola e põe as asinhas aí sim vamos fechar vamos passar cola quente bem na beiradinha, tá bom? olha que fácil muito fácil, né? tá ficando muito bonitinha a nossa bolsinha bom, agora o que nós vamos fazer? vamos colar os olhinhos e boquinhas eu já cortei o meu já colei os olhinhos, tá? agora é só você posicionar e colar está pronta a nossa bolsinha não é fácil, amiga dá pra você fazer de várias cores de várias carinhas olha, eu fiz três modelinhos vou deixar o molde lá no meu blog como eu falei tá bom? eu fiz o morceguinho do vampirinho e do Franklin é só você ir lá no meu blog que tem o link aqui na descrição então é isso espero que você tenha gostado e deixa um like aqui pra mim tchau então, amiga bem fácil de fazer, né? como eu disse fácil e você pode ganhar uma graninha no final do mês não é bacana? muito bacana, né? bom, minha amiga eu sei que você tá perguntando Debbie, como é que eu faço pra ganhar um minicurso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? muito simples, minha amiga vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp tá? basta você clicar deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora o minicurso tá bom? se caso eu demorar um pouquinho tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? então é isso minha linda espero que você tenha gostado se você gostou da dica minha amiga deixa um like aqui pra mim deixa seus comentários que é muito importante eu amo responder todos eles você pode falar o que você achou da peça você pode dar críticas construtivas sugestões enfim o que você quiser fazer de comentário eu vou responder tá bom? então é isso espero que você tenha gostado vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita tá bom? um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau